Ame o seu próximo. É o conselho que eu posso deixar para você no dia de hoje, baseado numa parábola que Jesus nos conta acerca, uma parábola na verdade chamada de o bom samaritano, onde fala de que alguns homens passaram por um homem que havia sido apanhado por salteadores, esse homem estava sofrendo, esse homem estava ali quase morto, e sacerdotes passaram, levitas passaram e não ajudaram, mas o bom samaritano ele passa, e a Bíblia vai dizer lá em Lucas 10, 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Queridos, que essa íntima compaixão, que esse amor ao próximo, ele não se distancie do seu coração, independentemente se você vai ganhar alguma coisa com isso, independentemente se haverá retribuição dos homens ou não, não deixe de ajudar uma alma, não deixe de praticar bem, não deixe de se mover com íntima compaixão, porque certamente isso vai agradar a Deus. Então o conselho que eu deixo para você hoje, ame o seu próximo, independente se você vai receber algo em troca ou não, apenas manifeste o bem de o que existe no seu coração, a misericórdia, a graça e a paz. Fique com Deus.